Atirar! Vamos ver, Olho! Olha o cara do show! Mano, você me falar não vou... A ideia do vídeo é essa. Vou te perguntar o que você acha que eu vou comprar. Pra quem é mais uma coisa, eu me chamo Arturo. E hoje eu tô aqui trazendo vocês aqui mais um vídeo muito bom. Hoje eu não sei. Aqui, ó. Eu hoje tô aqui trazendo isso. Espera aí, eu não sei. Deixa eu acabar de falar. Bruno tá trabalhando. Hoje eu tenho aqui Choret. Olha a Choret. Mano, é João Vitor, por exemplo. Olha a Choret. Olha a Choret. Falei só Choret. Vão no Minas Shop. Vão. Esperei uma hora e deu o Choret. Eu almocei, tomei banho e cadê o Choret? Antes eu tava Choret. Comendo é só aí, pera aí. E o Choret vai lá no Minas Shop pegar a parada que eu já comprei. Só pegar, entendeu? E aí, o que você acha que eu comprei? O que você acha? Chuta aí. Tem três chances. Eu vou revelar só na hora que eu vou abrir o negócio à frente. Deixa esse telefone. É um telefone. Sabe por quê? Não tem condições de ser humano usar isso aqui. Mas vamos lá. É o telefone. O que você acha que mais que é? Bom, videogame não é porque você tem computador. Pode ser câmera. Câmera eu tenho uma na minha mão já. Não, ué. Você é... Você é dois. Você é dois. Telefone, câmera, o que mais? Para de me enganar. É telefone. É telefone? É, ué. Agora vem cá. Qual o telefone que você acha que é? Ah, é telefone. Qual o telefone que você acha que é? Tia 1. Não, aí tá. Se for telefone. Agora se for... Que que você falou? Câmera. Qual câmera que você acha que é? Um... Acho que é a GoPro, vira. Então tá bom, então. A Chorin falou, ó. Se for telefone, Xiaomi. E se for câmera, GoPro. E se eu uso essas marcas de retardado? Ah, retardado. Aqui, ó. A gente vai chegar. A gente vai buscar lá. E você só vai saber quando chega aqui em casa. Eu vou abrir a caixa na sua frente. Eu quero ver a reação do Chorin. Então, eu vou pegar que tá comprado já. Quando chegar em casa, eu volto com você. Já é 3, 2, 1. Vai ter um unboxing. Acaba louco. Então, peguei o telefone, Chorin. Que que você acha aqui, é? Xiaomi? Não, meu telefone te entreguei. Eu falei que ia comprar a capinha. E nem tem a capinha. Que sabe quanta capinha aqui? 55 reais? Você comprou o iPhone. Ah, deve ter comprado iPhone. Vai lá, Chorin. Puxa um brau aí. O cara tá prendendo. Daqui a pouco ele tá que nem o Juninho, hein? O primo do Matheus. Eu nunca vi igual, não. Mas aquele cara é desiramado. É verdade. Calma, moleque. Vamos ter que subir, ó. Olha exatamente isso tudo aí. Vim pelo caminho mais rápido, né? Porque a ansiedade é mais que tudo. Aí vem que se morra aí, ó. Olha a cueca dele aparecendo. Ninguém quer ver, Chorin, não? Olha os carros vindo aí. Só subir e morro? Morro. Só tem morro pra subir também. É o bairro, né? Fim de mundo que não amora também, Chorin. É verdade. Pô, Chorin. Ficou quase mais de uma hora esperando. Olha aqui o barulheiro. Chorin ficou mais de uma hora esperando eu chegar com o telefone. Que nem pro cara ter uma consideração, tá ligado? Vai falar que telefone que é, né? Vem cá, você vê. Se tem um amigo que suga, suga, suga. Agora vai ter uma descidinha maladeza. Que eu vou descer a 10 mil por hora. Então grava aí. Então grava, 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 grava. Foi mal, foi mal, Jorin. Bati no pé do Chorin, sem querer. Chegamos aqui, ó. O Chorin é sócio da Pirelli, né? Eu? Eu, né? Os caras vem derrapando o assalto todo. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Ele vem derrapando assalto. É sócio da Pirelli. Quem, né? Eu sei quem ele tá achando que é. Velasco curioso. Sócio da Pirelli. Não, mas não derrapa direitinho. Ele fez uma curvinha assim, ó. Os caras tá suado, tá vindo na água no outro. Mas ei, pegando uma cento no seu rosto. Vamos lá, então, Jorin. Tá chegando aqui em casa já. O que que cê acha aqui? Ah, eu já falei. Esse sofá ainda acertou um telefone, mano. Ah, vai. Esse sofá não quer comprar uma capinha. Eu desdurei sem querer querendo. Canal nenhum fez um box de dois, não. Telefone é a mesma coisa que nós dois. Pode tirar? Pode tirar? Vamos ver, ó. Nossa! Obrigado! Nossa! Sabia, Zé. Sabia que era iPhone. Não acredito que você lançou esse, mano. Ó, vamos lá. Nossa, é barulho. Quanto é esse? Não, tô precisando. Não, fala aí, não. Não, tô precisando. Fala, mano. Foi um pacado? Foi uns 4 mil. Nossa, que Deus, mano. 3,900. Nossa. Esse maluco é brabo. Tá aqui, ó. Tá aqui na GoPro aqui, ó. Lacrado. Velho, tá morrendo. Porque uma caixinha, Jorin. Essa caixinha aqui, ó. Precisa 3,900 reais. Eu achei que você tinha montado um Xiaomi. Não, não. Xiaomi é um telefone de otário, Zé. Não, eu ia pegar. Sabe qual eu ia pegar? Eu ia pegar um Xiaomi Mi Note 10. Mais tolbinha da Xiaomi. Mano, eu não gosto de Xiaomi. Ó, sabe por quê? Isso aí vai ser só um dia que eu pegar um pra... Não, então, exatamente. Aí no canal tem vídeo ali do Xiaomi Mi Note 9S que eu tinha. O telefone, Jorin. Eu não tinha que gravar o telefone. Ele realmente era muito bom. Só que Xiaomi, mano, pra quem faz isso na internet, não é bom. A câmera é boa, é boa. Não, eu lembro que nós tiramos... Quatro caras. Só que no Instagram é iPhone que grava, velho. Igual a câmera do meu amigo Luan aí, ó. O cabeço dele até parecido com ele. Ele tem o Xiaomi Mi Note 10. Não, na minha opinião. Então, assim, eu pego meu iPhone para dar... É muito ruim, mano. Então, assim, eu falo pros outros. Ram de iPhone. Isso aqui é 3 de Ram. Só que a Ram do iPhone é como se fosse 12 de Ram. É 12. Vem, é impressionante até. Tá bom, a gente enrolação. É isso aí. Tá bom, então. Vamos parar de enrolação que eu ponho aqui na minha caixa. Isso aí é um... É um barulhinho de capitalismo, ó. Ó o cheirinho, ó aqui, ó. Olha que da hora. Tá, isso aqui eu te caguei. Chorinho, levanta a caixa. As ondas. Ui. Ui, não, é que... Tira de R$3,900 e vai embora. R$3,900 e vai embora. É uma moto. Uma moto. Eu comprei uma moto. Você comprou de verdade. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Eu comprei uma moto. Eu não podia ter comprado uma moto aí. Você vai nem motovlog. Eu comprei uma moto no telefone. Não, olha aqui, ó. By Design Califórnia. Nossa, aqui tá a mão. Tinha de frente. Nossa. Ui. Agora o rumo da iPhone que eu dei capinha, né? Você pode deixar aqui na caixinha. Eu vou pegar ele assim, ó. Eu não vou pegar ele. Eu juro que você não vai pegar. Olha aqui, ó. Tem um telefone ali. Tem um carregador aqui. A Apple, ela tinha que tomar. Não tinha que imaginar. São os consumidores. E colocar um tubo. O Xiaomi tinha tubo. O Motorola tem tubo. E esse aqui não tem tubo. A bateria do iPhone é uma boa. E o fone todo mundo fala. Até hoje não achei um motivo que o povo fala. Que é o conector. Meu fone só eu que uso. Ninguém mais os meus fones. Ah, é bom, né? Ele é melhor que esse aqui, ó. E aqui, tem um cabo Lightning. Olha, velho. É a minha opinião aqui, ó. Eu não sei se tem assunto de telefone não, mas... Telefone de 3.900 reais. Você pode pegar as coisas. Não tem medo. Não tem medo. O telefone de 3.900 reais. Ele tinha que pelo menos ter um carregado do Turbo Power, velho. E aqui, ó. Quem compra o telefone da Apple, ele diz que é adesivo. Você tá cagando no telefone. Quer colocar no bolsinho, bolinha dele. É o adesivo da Apple. Né? Aqui, meu comporteu o adesivo da Apple aqui, ó. Olha o adesivo da Apple no computador aqui. E nem de iPhone. Aqui, ó. O iPhone que custa uma moto. Verdade. Você bagulou uma moto. É o seguinte. Eu vou pegar esse telefone no joelho dele. Eu vou vender comprar uma moto. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. iPhone XR. O telefone de mim, pelo menos que a bateria. Chega em metade. Que sacanagem. Pobre é uma coisa triste. Agora é sério. Eu tô ligado. Se você quiser review ali do iPhone que vai precisar uma moto. Agora, sem carro aqui, ó. Você não tá em casa e quer ter um iPhone. Ou quer conquistar alguma coisa na moto, um carro. O que seja. Nunca desiste dos seus sonhos. Sabe por quê? Eu queria ganhar dinheiro pra ter um telefone. Não funciona ninguém. Sempre caô. Não é... Não é que eu gosto de vídeo, não. Nunca imaginei que eu tava com um telefone desse na minha mão. Zé. Se você quer ter um sonho. Você dar um carro, uma moto, uma casa. Batalha que você vai precisar. Já é? Já é? Já é? Tamo junto. Mas eu falo. Nunca vai pro caminho fácil. Que vem fácil. Agora rápido. Errou. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. E aqui vai ficando mais quantos de R$3,006 reais. Tchau pra vocês. É nóis. Obrigado tchau. Tchau.